Não sei explicar tudo o que aconteceu em 2017. Foi do jeito que planejei? Foi não. Fui surpreendida pela vida. Dizem que tudo o que vivemos é consequência de nossas escolhas. E a cada dia que passa, tenho certeza disso. Pensei em desistir de várias coisas. Me alegrei, me entristeci, me tranquei várias vezes no quarto para fugir da tristeza. Abracei, pulei de felicidade. Incrível como somos inconstantes, né? Incrível como mudamos tanto de emoção ao decorrer do ano e ao decorrer do dia também. De manhã, podemos estar mega felizes, mas ao deitar à noite, nosso travesseiro fica molhado de tantas lágrimas. Como nossas emoções passam, toda situação passa também. Mas nesse vídeo, quero falar pra você que está tudo bem. Tudo bem se você está em conflito consigo mesmo. Se não está satisfeito com sua situação atual. Tudo bem se não encontrou o amor de sua vida. Tudo bem se sua família não é a dos sonhos. Tudo bem não estar bem. Tudo bem. Se desesperar e se massacrar por isso, não vai ajudar em nada. Você não entregou sua vida nas mãos de Deus? Não entregou toda sua trajetória aqui nessa terra para aquele que tem coisas grandes para os que o amam? Dificuldades, adversidades, provações. Todos nós passamos. Mas o que diferencia é como você passará por ela. A vida se inicia a cada amanhecer. Então vamos amanhecer de uma forma diferente. Fazer escolhas diferentes. Tomar uma atitude diferente. Esse fardo que tanto carrega nas costas, não lhe fará bem algum. Jesus se entregou por nossos pecados. Ele nos amou primeiro. Ele sabia que você erraria. Mas Ele, antes de tudo, lhe perdoou. Tudo está no mar do esquecimento. Então se perdoe. Recomece. Busque mais. Ame mais. A madureça. Seja exemplo de Cristo nessa terra. Encare 2018 como uma nova fase. Um novo livro. Que você tem o poder de direcionar o fim dar dessa história. Pois como eu disse. Tudo o que você vive é consequência de suas escolhas. Escolha viver a vontade de Deus. Escolha viver os propósitos de Deus para a sua vida. Escolha ser feliz. Os telespôs de Deus. Escolha viver a vontade de Deus.